E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, olha quem tá aqui, o meu Chevetteira, mano, isso mesmo! Cês lembram aí que a gente mostrou o Chevette esses dias atrás aqui no canal, né mano? Em que a gente fez uma mudança nele, a gente trocou o motor dele, né? No caso, o motor que tava aqui era o motor original do Chevette e agora a gente colocou um cachorro aqui de motor, né? Brincadeira, gente! O Jack, ele subiu aqui porque ele é sapeca, né? Cês sabem! E já eu te tiro daí, Jack! Eu vou deixar você aí em cima um pouco que parece que você tá se divertindo! Só cuidado aí, riscar a pintura, né cachorro? Se riscar a pintura, aí vai ser complicado, né? E mano, o Juninho, que tá me ajudando com esse projeto da NASA, né Juninho? É da NASA esse projeto! A gente colocou ali um motor 2.0 no Chevetteira! No último rolê, a gente testou, fez o primeiro rolê com o carro, né Juninho? E precisava fazer várias regulagens nele ainda, porque a gente tinha acabado de colocar um motor novo, né? E ele ainda tá em acerto, mas pelo que eu vi ali agora, ele tá bem redondo! E a gente vai pegar ele aqui agora, rapaziada, pra testar a potência dele, mano! Tipo assim, você viu ali pelo ronco, né? Que é bruto! Ó, galão aqui! Já até debaixo do braço pra facilitar qualquer problema que a gente tiver no meio do caminho, né? Quer mostrar alguma coisa aí pra mim? Eu queria agradecer lá o Tito e o James, que tá dando uma força pra nós! Deram uma força? É, pode dar uma força! Um salve aí pra eles lá, toda a família deles lá! Tamo junto, brigadão aí! E mano, e essa luz aqui, de quem que foi essa ideia, mano? Foi sua? Do Uber! Do Uber, mano! Não ficou legal? Não, ficou legal! Mas mano, eu não esperava por essa, velho! Por quê? Você já tava facilitando pra mim fazer o vídeo de Uber com o Chevette, fala! Agora eu passo a limpeza, né? Não, agora facilitou demais, mano! Oi, cachorrinho! Olha isso aqui! Acende lá pra nós ver, dá pra acender? O Jack vai ter que comprar, sabe o que vai ter que comprar? Hã? Aquela pecinha de colocar no... Ixi, mano! No rádio com... No rádio com... No rádio com... Com entrada USB! Nossa senhora, é mais gasto, rapaziada! Vai lá pra você aí, mano! O negócio aqui, mexer em carro velho, sai cara, brincadeira! Vem aqui, Jack! Pera aí! O Jack tá preso aqui em cima, coitado! Olha aqui pra ele! Não dá dó, mano? Olha pra cara dele de coitado, velho! Ele vai ser o primeiro cliente do Uber! Ó, ele tá esperando aí você dar uma comida pra ele aí! É, é? Vou dar uma comida pra ele aí, né, Jack? Bom, vou fazer o seguinte, mano, Jack! Eu tô com raiva aqui! Vai lá pra dentro! Vamos pegar o cheveteiro aqui, vamos sair de casa e a gente vai lá na fábrica abandonada! Uma fábrica onde eu já trabalhei quando eu tinha 17 anos ou 16! E isso já faz bastante tempo, né? Porque vocês sabem aí que eu tenho 28 anos e eu trabalhei lá com 17! Então, mano, faz bastante tempo! Muita coisa mudou por lá! Vamos lá testar esse negócio? Agora ele tá falando 28 anos, né? É, então! Esse dia ele deu uma bolada fora! Nossa, eu trabalhei aqui 10 anos atrás, agora ele tá querendo arrumar! R$35,00, R$40,00? Não, rapaziada, eu sou de R$92,00, então, tipo, é isso aí! Ó, bora lá, mano? Bora, 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 Ian, Tobias! Bora! Bora lá? Então partiu, mano? Demorou! Partiu, vamos pegar esse cheveteiro, vamos tentar fazer um drift com ele? Então bora, né? Os caras estão aqui, vocês estão uniformizados! Esse aqui é o patrocinador nosso! BF Trucks! Da hora! Bom, vamos pegar esse chevetão aqui, rapaziada! Vamos tentar fazer drift com ele! Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal que ajuda a gente demais! Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos! E eu conto com a ajuda de vocês aí, manda o canal aí pra todo mundo! Chegou o grande momento, vamos acelerar aqui agora o cheveteiro! Chegando lá na fábrica abandonada, eu volto com vocês pra gente testar esse carro e ver, mano, como que ele ficou! Porque com o motor original dele, vocês viram que a gente já tinha conseguido fazer drift! Agora, mano, vai ficar outra pegada! Então, bora lá! Chegamos aqui, moleque! Ó, a cheveteira tá aqui do jeito! E vai ser aqui, mano! Nesse espaço aqui, ó! Que eu vou testar se ficou brabo ou não! Já vamos tentar fazer um drift, ó, Juninho, ou não? Você assustou ouvindo atrás de você ali, né? Por quê? Empurrando a caminhonete! Ah! É assustou, não assustou? É! Eu assustei mesmo, né? Porque eu paguei 5 mil reais no chevete e ele tá andando junto com a caminhonete, que pagou cento e pouco! É verdade! Então assusta mesmo, né, mano? Olha quem chegou aqui! E aí, Mike! E aí, mano? Tá de boa? Da última você andou comigo, tava com aquele outro motor, né? Agora eu tenho medo! Agora tá com outro motor, mano! É o teste... Vai testar hoje? É o teste meio que oficial aqui, hoje! Vou ficar aqui de... É, então! Será que agora vai mandar aqui ou não? Mano, vamos tentar, né? Ô, Juninho! Eu tento ali primeiro ali, pra mim ver? Vai lá! Você vai do meu lado lá? Não, eu vou aqui e fico olhando! Ó, louco, Juninho! Olha o tanto de posto que tem aí, pai! Então eu vou fazer o seguinte! Não, mas eu vou aqui nessa parte aqui, nessa parte aberta! Então, é, então... Eu vou levar o cameraman junto comigo aqui, você vai filmando, mano! Ai, meu Deus do céu! E segura, pai! Segura porque ali não tem banco concha, não! O negócio... Fala aí, Juninho! Nossa! Parece um liquidificador lá dentro! Parece que é o Jack andando no carro ali dentro! Fica soltinho, tá ligado? Tive que abraçar ele por trás! Não, aí não, né? Aí você pegou pesado por trás, hein, cara! Ó, vamos ver se o negócio ficou forte? Ó, só filmam aqui de fora! Vamos ver se ficou bruto, tá ligado? Vamos ver se, tipo assim, se ele tá do meu estilo, né, mano? Eu acho que tá quase, vamos ver! Rapaziada! Já deu uma primeira partida aqui, vocês viram que tem que dar um tranco, né? A bateria, vou ter que trocar a bateria! Eu vou virar sócio de alguma fábrica de bateria, porque lá em casa tudo acaba a bateria! É o Uno, o Today, agora o Chevrolet, né? Vamos ver aqui quanto vai ser! Vamos ver se o primeiro aqui, tá ligado! Caraca, mano! Ô, galera! O carro não tava bruto desse jeito, não, mano! Tava bruto desse jeito! Não, vamos colocar uma segunda aqui! Colocar uma segunda! Vamos ver! Ó! O louco! Que segunda, rapaziada! Moleque do céu! Não! Chega aí, chega aí! Entra aí, entra aí! Ó, vou abrir aqui pra você, senão você não vai conseguir! Pensado, tá ligado? Mano do céu! O que que o Juninho aprontou aqui no carro, velho? Vai devagar, maniquinho! O bagulho ficou brutal, mano! Ô, Juninho! Ficou forte, hein? Ficou! Você viu, Roma? Viu a puxada, mano? Ó! Soltar uma aqui pra vocês verem, rapaziada! Ó, vou ligar o farol aqui, né? Ih! Tá acendendo! Tá acendendo? Ah, que eu tava achando que acendendo o painel! Aí eu tô querendo demais, né? Ó, homem, vamos ver, rapaziada, ó! Nossa, mano! Ficou muito forte, mano! Imagina o turbinado, ó! Vou colocar a segundona! Nossa, na segunda ele já... Mas é que eu acho que eu peguei errado aqui, ó! Peguei o homem! Que louco, hein, rapaziada! Mano! Caranga, ficou monstro! Vou chamar o Juninho aqui pra entrar aqui, gente! Vem aqui dar uma volta comigo! Você é o cara que fez essa obra de arte acontecer, cara! Entra aí, mano! Vamos lá, vamos lá! Vamos ali comigo! Vamos pegar qual passageiro? Ó, você vai segurando a câmera aí pra nós? Você pode filmar daqui, Juninho, não tem problema se filmar a frente? Qual passageiro não vai pegar? Ô, Juninho, você acha que é melhor ir lá dentro agora? Pode ser, onde você quiser! É, agora eu tenho motor! Olha aí, mano! Olha, ficou brutão, velho! E agora não tá mais fervendo igual antes? Não, ele tá em teste! Ele tá em teste! Tudo pode acontecer! Pode! O freio de mão é o mesmo, né? O freio de mão ainda não vai colocar aquele aqui, rapaziada! Aquele brutinho! O Pro! Ó, eu vou tentar fazer esse circulozinho aqui! Vamos ver, né? De primeiro ou de segunda? Primeiro! Primeiro, depois de segunda? É! Depois engata a segunda, né? Pode ser! Você é meu professor, né? Não, você tem que esticar primeiro, jogar a segunda e entrar, mas aqui pode ser a primeira! E remo, acha que... Não, pode ser primeiro mesmo, só que enfia o pé! Pode acelerar! Mas daí ele vai girar em falsa, não é? Tá com dó, rapaz! Acelera o trem! Ele não vai girar em falsa, Juninho? Não, pode acelerar! Acelerar? Ai, meu Deus do céu! Quase bateu, hein? Quase bateu, hein? Quase bateu, hein? Mano, ei! Ei! É! Vai lá pra você! Aqui tem uns buracos! É, cuidado! Ele tá precisando mesmo pra fazer o que nesse carro? Colocar um freio de mão profissional nele, hein, velho! O bichão vai ficar bruto, mano, olha a mandada, velho! Tô! Tô louco, tio! Não, o bichão é bruto! Nossa, e o que isso bater nisso aqui? Eu ia passar pra tirar uma fina, mas isso aqui é ferro, hein, mano? Oi! Rapaziada! Vamos ver, vamos ver! Oi! E a Juni disse, na verdade, eu tava mirando pro outro lado, né? Nem você nem imagina, né? O Neto Caralite sabe o que ele tá fazendo! Olha o jeito que roda, cara! Ai, meu Deus do céu! Ai, Jesus! Ih, vou ter que trocar a bateria! Galo, irã! Bateria, fio! Juni, fazer o seguinte, vou dar uma puxadinha aqui dentro. Eu quero aprender a fazer ali naqueles paralelipos, né? Pode ir, velho! O motor tem! Hã? Hã? Aí, ó! O! O! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para que está pegando água Para que está pegando água Entendi No carro Ah, não é normal, né Se tudo podia acontecer Eu estou esperando aqui ele explodir, na verdade Tá ligado? Será que aqui vai de segunda, mano? Aqui já fica mais difícil, hein? Vai também. É, acho que o Gini, ó. Tá achando que você tem que cortar os McDonald's, hein, né? Será que ele não tá pesado aí, né, carinho? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou descer aqui. Vou deixar lá tua mão aqui pra você dar uma brincada aqui. Deixa eu tentar dar uma brincada de primeira aqui, antes. Vamos ver. Rapaziada. É. Vamos dar um timing? Aqui teve que abrir o capu. Quando abre o capu, vocês sabem que é porque é carro novo, né, mano? Sempre tem essas apetrejas. Ó, aqui temos um motor aqui, ó. 2JZ, que acabou de dar uma fervida. Primeira fervida do motor novo. Será? É, também acho que não, hein, porque... É que eu guspi no chão, mano. É, tá. É. Dá uma guspida ali, mano. Tá fervendo? Tá com nem balão? Vem aí, rapaziada. Eita, deixa eu ver. Olha que água caindo. Rapaziada do céu, mano. Mano, o Chevette ficou muito monstro. Vocês não têm noção, mano. Ficou, tipo assim, brutal, tá ligado? Juninho, manda uma de primeira ali, Juninho. Eu acho que aguenta, hein? Vou lá comigo, então. Não, eu vou pegar aqui do lado de fora, que eu quero ver aqui do fora aqui como que vai ser. Aí, rapaziada, ó. O Ian. Motor de arranque. O Ian, motor de arranque. Aí, ó. Força. Ai, você tá fácil de ligar. Agora vamos ver o que vai aprontar aqui, mano. Ai, 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 velho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Mano. Eita, pega. Ele é louco, mano. Mano, achei que ele ia bater no galão, tio. Jurava que ele ia bater no galão. Ia matar tudo. Não, é que... Meu Deus do céu, mano. Já tu pode acelerar, irmão? Manda outra, manda outra, manda outra. Chevetteira tá vivendo, hein, rapaziada. Vamos ver, vamos ver se ele vai mandar mesmo lá. Já parou ali pra mandar aquele salve ali. Mano do céu. Errou! Meu Deus. Chevetteira, rapaziada. Ele tá agressivo, mano. Caraca. Caraca. O bagulho ficou bruto, mano. Nossa senhora, meu Deus, mano. Tá puxando pra cacete, mano. Olha, vai aprender a fazer drift, né, Caminharon? Vai virar piloto do toque drift com esse carro aí. Vai enxergar em todas as rotatórias que tem, não. Rotatória, não. Agora ferveu, olha o barulho. Olha o barulho que tá fazendo. Mas ficou com os mesmos sintomas do outro. Eita. Agora é só ajustar. Mas sabe por quê? Ficar o radiatório do outro. Rapaziada, agora deve ter que fazer alguns ajustes, né? Eu tenho que arrumar aqui essa luzinha que eles colocaram aqui. Gostei. E eu vou deixar, não vou tirar. Não vou tirar, mano. Eu vou deixar. Ideia, que eu vou deixar aquela do Uber ali. E aqui, ó. Fumaceiro subiu. Não fumaceiro, é vapor, né? E vamos fazer o seguinte, então, rapaziada. Vamos dar uma observada aqui do carro. Ele tá em fase de ajuste ainda. Ele acabou de ficar pronto. A gente acabou de colocar esse motor. Então, tem algumas coisas pra gente regular, pra não esquentar, pra não dar falta, não dar excesso de gasolina. E, mano, tá muito top. Vocês viram aqui que na mão do Juninho, mano, ele conseguiu fazer isso aqui, velho, num círculo muito grande. E se fosse eu tentando fazer, eu não ia conseguir. Então, mano, mandou bem. Julinho, mandou bem, mandou bem. Agora, vamos ressuscitar o carro aqui, ó. Mecânica da NASA aqui, Gui Roma. Você é doido. Você tá estranhando o carro, mano. É que você só arrela o pé, você tem que enfiar o pé. A hora que ele atravessar, você só dosa. É que eu sonhei que o meu Chevrolet tinha 600 cavalos, daí não precisava acelerar muito. Mas tem quase. Tem um, dois... É. Bom, rapaziada, vou fazer no seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu! Ui! Tchau, tchau, tchau.